Música Olha, são muitos, né? Sem dúvida, são muitos os filmes que eu gosto e que me construíram e que me deixaram apaixonado por cinema, filmes brasileiros, filmes americanos, filmes europeus. Mas foi algum assim? Bom, o primeiro filme adulto que eu vi, e eu tinha 12 anos, minha mãe me levou no cinema, foi A Incrível Viagem do Capitão Tornado, não tenho certeza se era A Incrível Viagem ou como é que é o título, mas o Capitão Tornado, e que mostrava inclusive no filme uma trupe de teatro, enfim, de muitos e muitos séculos, muitos anos atrás, enfim, Mambembe e tal, não sei o que. Então eu acho que eu acabei me apaixonando pelo cinema e de alguma forma pelo teatro também, porque mostrava essa situação no filme. Música 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 Música